Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de vagas de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos e com maiores detalhes sobre cada vaga estão na descrição do vídeo. Caso gostem do conteúdo, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder acompanhar os nossos lançamentos. A Octagon Games está com vaga de C++ Engineer para atuar de maneira remota. Busca uma pessoa que possua experiência anterior em C++, que tenha conhecimento em arquitetura, modelagem de sistemas e também de programação orientada a objetos. A Flux Games está com vaga de Online Game Programmer para atuar de maneira remota. Procuram por uma pessoa para desenvolver recursos de jogos online implementando soluções de software, que vai testar recursos para garantir a estabilidade do produto, participar de revisões de código e auxiliar na documentação e apresentar soluções por meio do desenvolvimento, documentação, fluxogramas, diagramas, comentários de código e código claro. A Aquiles está com vaga de Technical Game Designer para atuar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Buscam por um profissional comprometido com a qualidade do produto, que possua experiência em desenvolvimento de jogos para celular e profundo conhecimento da Unity, sendo responsável pela criação de personagens emocionantes e bem equilibrados. Além disso, também ajudará a otimizar os processos de criação de conteúdo do estúdio. A Dexerto está com vaga de Games Writer para atuar de maneira remota. Procuram por um escritor versátil que seja capaz de fornecer e escrever notícias, recursos e artigos de dicas atraentes sobre grandes franquias de jogos, incluindo diversos títulos como FIFA, Fortnite, Call of Duty, Destiny, World of Warcraft e GTA. A ONI Iria está com vaga de Designer Artista 3D para atuar em Londrina, Paraná. Neste cargo, o profissional vai desenvolver modelagem 3D de objetos, ambientes e personagens para produtos real-time, desenvolver peças gráficas em 2D e 3D para interfaces de games e simuladores virtuais, e também contribuir com o planejamento das atividades e planejamento gráfico através de esboços, ilustrações e desenhos livres. A Level Up está com vaga de Analista de Esportes Pleno para atuar em São Paulo, Capital. Nessa vaga, o profissional vai ser responsável por analisar propostas de campeonatos e parcerias, elaborar regulamentos e outros documentos conforme regras legais, contratar jogadores, organizações e ligas, analisar pontuação de campeonatos e métricas das transmissões e participar do planejamento dos produtos que interagir. A Pipe Studios está com vaga de Videomaker para atuar em São Paulo, Capital. Busca uma pessoa com experiência como Generalista Técnico em Produção de Conteúdo Audiovisual, que tenha domínio em produção e transmissão de lives, bem como experiência em Motion Graphics para vinhetas e animações 2D simples. A Fourth Floor está com vaga de Community Manager para atuar de maneira remota. Procuram por uma pessoa para gerenciar as comunicações da comunidade em vários canais de mídia social, que será responsável por aumentar e desenvolver essa comunidade para clientes, estando em contato regular com a equipe de criação e produção para planejar e criar conteúdo, promovendo o feedback da comunidade e relatando o sucesso. A Brasil Game Show está com vaga de Estadiário de Marketing e Parcerias para atuar em Niterói, Rio de Janeiro. Busca uma pessoa que vai ser responsável pelo relacionamento com parceiros da BGS, que vai conduzir o treinamento com boas práticas para parceiro, produzir clipping de marketing, elaborar relatórios e outras atividades relacionadas. A Akiris está com vaga de Page Media Especialist para atuar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Buscam por um profissional para administrar orçamentos e fazer campanhas publicitárias para gerar conhecimento e aumentar as vendas de cada jogo, que será responsável por gerenciar contas de mídia, trabalhando em estreita colaboração com a equipe de marketing no planejamento, criação e divulgação do conteúdo de mídia para alcançar novos jogadores e envolver a comunidade. A Insane está com vaga de QA Lead para atuar de maneira remota. Neste cargo, o profissional será responsável por identificar os objetivos estratégicos dos produtos e criar métricas de avaliação para a área de QA, propor mudanças para a melhoria contínua do time, mentorear novos colaboradores, fazer manutenção e acompanhamento de métricas, coordenar o time de qualidade, entre outras atividades relacionadas. A Drone Comunicação está com duas vagas de assessor de imprensa para atuar em São Paulo, capital. O profissional deste cargo vai realizar o atendimento de clientes nas áreas de TI, Games e B2B, sendo importante ter nível avançado de inglês. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos de pagas de emprego. Sejam também o Twitter do HitmarkerBR, que são os nossos parceiros e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. Caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição ou pelas nossas redes sociais. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho